Amigo Colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Pois bem, Luiz Adriano, será que este é o grande nome do Alessandro Barcelos? Se for, nós estamos, ó, perdidos. Me parece muito mais um desespero da direção em trazer qualquer um que esteja disposto a jogar no Inter ou voltar para o Inter, jogadores, no caso, Luiz Adriano, que tutibiou, né, em 2017, não quis regressar para nos ajudar na segunda divisão, ganhando um salário milionário pelo Palmeiras. Esse é o amor ao clube, realmente, essas coisas, por isso que eu bato palmas para o Pedro Henrique, né, o cara realmente é coloradaço, diferente de muitos outros jogadores que passaram por aqui, se dizendo colorados, né, um fazendo greve, o outro pedindo aumento de salário porque senão sairia, né, sem ganhar nada, e um preferiu jogar no Palmeiras, perdão, ao invés de voltar para o Inter e nos ajudar a sair da segunda divisão. Bom, mas isso aí, né, enfim. E ainda tem gente que critica o da Alessandro, esse sim é colorado, esse é colorado de alma e coração. Bom, cara, Luiz Adriano, ele fez um gol contra o Inter, no jogo do Inter e Palmeiras, e ele fez o gol do empate que tirou o título do Inter, e comemorou com muita vontade, parecia que ele estava tirando sarro do torcedor colorado. Então é este, o Luiz Adriano, que é a direção do Inter, está tentando abusar da inteligência do torcedor colorado, tentando, porque não irão conseguir. Este Luiz Adriano, vocês querem que o torcedor se empolgue, vocês querem que o torcedor colorado realmente acredite no Inter mais forte, na Libertadores. Claro, o que importa realmente, o campeonato maior é a Libertadores, mas vocês acham realmente que o Luiz Adriano vai empolgar o torcedor colorado, Alessandro Barcelos? Chega de abusar da inteligência do torcedor? Parar com essa história? Olha, era melhor dizer para o torcedor colorado que não viriam grandes nomes, e que nós, tipo assim, vamos fazer o que nós já havíamos feito no ano passado, negócios de ocasião, negócios de ocasião, apenas isso. Não iluda o torcedor colorado. Ninguém vai ir até o aeroporto Salgado Filho, ninguém, alguns gatos pingados, sei lá, que gostam do trabalho da direção, e gostam do Luiz Adriano, sei lá se existem torcedores colorados que pensam assim, tudo bem, eu acho que a maioria não. Então, não é um jogador que a torcida colorada vai buscar no aeroporto, ah, vai colocar lá mil torcedores, dois mil torcedores de Salgado Filho, esperando o Luiz Adriano, claro que não. É o que sobrou, é o que tem, é o que está disponível. E me parece desespero, realmente. Não apareceu coisa melhor, isso é verdade. Não apareceu coisa melhor, não apareceu um centroavante, até tem, não tem dinheiro, né, jogaram dinheiro pelo ralo, e o Luiz Adriano virá por um negócio de produtividade, tá, tudo bem, não vem de graça. Aí vem, ganha 600 mil por mês, aí se fizeram não sei quantos gols, aí se tornaram o titular do time e tal, ganha mais. Não vem de graça, gente. Tomara que esse cara não venha pra cá se encostar no clube. Este é o problema, tomara que não venha pra cá pra se encostar no clube. Eu canso de fazer vídeo aqui dizendo, eu quero estar enganado, tomara, eu quero estar enganado, o Inter, mas a direção não me passa confiança, gente. Não me passa confiança. Eu não sei se o Luiz Adriano hoje tiraria a titularidade do alemão, do Pedro Henrique e do Wanderson, com certeza não. O cara está em fim de carreira, e negócio de produtividade é pra jogador que... decadente, né? Jogador que está em decadência, aí eles fazem esse negócio de produtividade. Agora que está no final da carreira, que não aparecem grandes oportunidades, agora vem a calhar voltar ao Inter, não é, Luiz Adriano? 2017, segunda divisão, capaz. Isso aí vai pegar mal no meu currículo. Eu sou contra a vinda desse jogador. É bom jogador, sou contra a vinda, por não bater com o perfil do cara, as coisas que ele já fez. Criou caso lá no Palmeiras também. Mas enfim, se vier, tomara que ajude. Tomara, né? Eu de novo com os meus tomaras. Tomara que não seja um Tyson, um novo Edenilson, né? Que não venha pra cá apenas pra fazer festa, não venha pra cá apenas pra ficar mais perto das noites de Porto Alegre. E que realmente ele sue a camiseta e se entregue pelo clube, né? Pelo menos isso. Mas a minha opinião, sou contra e muito contra a volta de Luiz Adriano. O que você pensa sobre isso? Isso parece muito mais um desespero ou realmente a direção está sendo inteligente? Você aceitaria ou não Luiz Adriano de volta? Deixe nos comentários aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E aí